Na batida vem jogando, pisadinha tá rolando É o BR, cabelão e o reino tá ritmando Copo cheio, estalando, bucanas tão embrasando Já mandei vindo, gelinhas, piranha, tudo jogando Avistei, vou atravessar Prechou pra mim, vou acionar Papai tá online, minha tropa é só destaque Difícil de aturar, patropela, escreve e senta Chama tos amiga, amor, tu vem sentar Calma no joelho e começa a jogar Só não vem com papo de se apaixonar Porque tu sabe, eu não presto, bebê, não quero me apegar Chama tos amiga, amor, tu vem sentar Calma no joelho e começa a jogar Só não vem com papo de se apaixonar Porque tu sabe, eu não presto, bebê, não quero me apegar Chama tos amiga, amor, tu vem sentar Calma no joelho e começa a jogar Só não vem com papo de se apaixonar Porque tu sabe, eu não presto, bebê, não quero me apegar Uá, deixa o baile rolar Só com a escraba do Luiz Gustavo Vitti Não tem jeito A batida vem jogando, pisadinha tá rolando A BR, cabelão e o Renan tá ritmando Copo cheio, estalando, bucanas tão embrasando Até mandei vir, dois gelinhas, piranha, tudo jogando A vista e vou atravessar Fechou pra mim, vou acionar Papai tá online, minha tropa é só destaque difícil de aturar Pra tropa, elas querem sentar Chama tos amiga, amor, tu vem sentar Calma no joelho e começa a jogar Só não vem com papo de se apaixonar Porque tu sabe, eu não presto, bebê, não quero me apegar Chama tos amiga, amor, tu vem sentar Calma no joelho e começa a jogar Só não vem com papo de se apaixonar Porque tu sabe, eu não presto, bebê, não quero me apegar Chama tos amiga, amor, tu vem sentar Calma no joelho e começa a jogar Só não vem com papo de se apaixonar Por quem tu sabe eu não quero viver, não quero me apegar